Música Música Felicidade então, eu pedi a você, fidelidade, mas não vou brigar de amor contigo não, eu só quero uma frase do seu coração, você me jurou. Felicidade então, eu pedi a você, fidelidade, mas não vou brigar de amor contigo não, eu só quero uma frase do seu coração, você me jurou. Já vou me tratando de um jeito, pode sentir uma vez, mas já não quero mais voltar atrás, só penso meu amor, não me amadure mais, não me amadure meu amor, eu não mereço isso não, se já não quer mais ficar, me deixe então com a solidão. Felicidade então, eu pedi a você, fidelidade, mas não vou brigar de amor, eu já descobri que não tem jeito não, meu jeito vai tirar você do coração, pra que um dia eu possa encontrar, alguém que me dê valor, que não queira me magoar, só me ensine o que é o amor. Felicidade então, eu pedi a você, fidelidade, mas não vou brigar de amor contigo não, eu só quero uma frase do seu coração. Felicidade então, eu pedi a você, fidelidade, mas não vou brigar de amor contigo não, eu só quero uma frase do seu coração. Felicidade então, eu pedi a você, fidelidade, mas não vou brigar de amor contigo não, eu só quero uma frase do seu coração.